Olá, todos! Olá, estudantes! Eu sou a Elda Silva, sou a professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 11. E a nossa aula de hoje é um programa. Aguardem um pouquinho que vocês vão ver. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. So, eu sou a Proelza, como já disse antes, sou parda, cabelos crespos e castanhos, um pouco andulados, de tamanho médio. Os meus olhos também são castanhos e tenho estatura médica. Hoje, estou vestindo uma blusa de cor mostarda, de gola alta, calças jeans, uso óculos de grau com haste vermelha e um guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cris Reis. E o tema de nossa aula de hoje, como eu já disse antes, é um grande programa para o final de semana. Moves, series and books around the world. Então, vamos dar continuidade à aula anterior. E vamos falar um pouco mais sobre cinema, séries e os livros que foram publicados e estão sendo disseminados ao redor do mundo. Ok? Let's go! Vamos lá! O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos explorar ambientes digitais para a construção do repertório lexical da língua inglesa. Então, vamos ampliar o nosso vocabulário. E desta vez, relacionado a games. É claro que nós também iremos ampliar o nosso vocabulário a respeito das produções cinematográficas. Além disso, vamos direcionar ações do cotidiano para produções orais e escritas com foco no tempo verbal da língua inglesa, simple, present, tense, o tempo presente simples. Claro que a gente precisa, antes de dar o primeiro passo da nossa aula, organizar o nosso caderno. Do you remember? Vocês se lembram? Coloque lá no seu caderno o nosso cabeçalho em inglês. Escure, o nome da sua escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora. E o tema de nossa aula? Notes, series and books around the world. Filmes, séries e livros ao redor do mundo. Mais algumas dicas de organização do caderno para vocês. Class of the Science. É o título que você pode usar quando você for realizar as tarefas da classe. Neste momento, são essas atividades que nós vamos fazer juntos durante a aula de hoje. From your work. É aquela atividade que a gente chama de atividade de casa. Você vai organizar a sua rotina e desenvolve-la em sua casa. Para depois, compartilhar com seu professor ou sua professora da escola. Douts são aquelas dúvidas que surgem. E é muito natural ter dúvidas durante a aprendizagem. Mas não deixe de tirá-las na primeira oportunidade com seu professor ou sua professora da escola. Ok? Let's go, students! Gente, vamos lá! No caderno de vocês, registrem essas duas perguntas, porque elas irão direcionar a nossa aula de hoje. Do you like notes? Ok, repeat, please. Do you like notes? Você gosta de filmes? Yes, I do. Sim, eu gosto. And you? E você? What kind of movies do you like? Que tipo de filmes você gosta? Então, vamos trabalhar hoje com as suas preferências em relação a moves. Ok, students? Anote aí a sua resposta no caderno de inglês. Saturday, Sunday. Sunday, Sunday. Programa para o fim de semana? Assistir filmes, séries. Porque precisamos ainda ficar em casa. Sunday, domingo. Saturday, sábado. Então, neste final de semana, vou deixar para vocês aqui algumas sugestões de filmes, séries e livros. Ok? Let's go. Movies. Vamos primeiro compartilhar algumas ideias sobre alguns filmes que já estiveram em alta na produção cinematográfica. What of the words? Vocês já assistiram esse filme? Guerra dos Mundos? Did you remember? Com Tom Cruise? Este filme, ele é um filme de qual gênero? Vamos pensar um pouco. What kind of movie is it? Que tipo de filme é este? It is action and science fiction, sci-fi and more. Então, é um filme de ação e de ficção científica. Próxima dica. Lost in the city. Perdidos na cidade. Novamente a pergunta para vocês. What kind of movie is it? Que tipo de filme é este? Em que gênero ele se enquadra? Erês, drama nu. Ele é um filme de drama. O primeiro filme que eu trago para vocês, o Art of the Words, ele também foi publicado em forma de livros. Lembra o que a gente conversou na aula passada? Há livros que viram filmes, filmes que viram livros, livros que viram séries e assim por diante. Guerra dos mundos. Tem um livro que foi publicado em 1898 por Wells e está enquadrado no gênero de science fiction, ficção científica. Ok? Lost in the city is a short film. Então, este filme, Perdido na cidade, é um curta-metragem. Let's go! Vamos lá? Mais dicas de filmes para o final de semana, porque a gente precisa ficar em casa. Night at the museum. Acho que vocês já assistiram este filme. Noite no museu. It's a comedy and adventure movie. É um filme de comédia e de aventura. Wink and a priori. It's a documentary. What is documentary? Um documentário. Vocês têm o hábito de assistir documentários? Os documentários, além de ser uma possibilidade de diversão, também é um caminho de aprendizagem. Este documentário, especificamente, ele trata de uma história de um piloto americano. Ol Schreiner. Já ouviram falar? Ele aparece em uma missão secreta para entregar armas ao exército israelense. Antes e durante a Guerra Árabe Israelense de 1948. Então, deixo a dica aí para vocês aprenderem um pouco mais sobre história. E Game of Thrones? Quem não conhece Game of Thrones? It's a drama series. É uma série dramática. Inclusive, nós temos muitos livros que tratam do enredo dessa série. É uma série épica que conta a história de duas famílias poderosas que lutam pelo controle do sucesso entre sete reinos. E também para assumir o trono de fé. A série foi filmada em Malta, ao norte da Irlanda. Esse foi o cenário. Tendo participação do próprio escritor dos livros. Há uma série de livros, como vocês podem ver na imagem, um deles, que fazem parte das Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Estes livros também foram adaptados para jogos de videogames, histórias em quadrinhos, a bonecos em miniatura. E também essa série da TV, que eu acho que vocês já conhecem, Game of Thrones. Ok? Let's go! Então, segue aqui mais algumas dicas de filmes. E vamos aprender um pouco mais sobre Kines, alguns novos. Os tipos de filmes, os gêneros que esses filmes pertencem. Porém, segue uma dica. Às vezes, a gente diz, a tal filme é um filme de ação. Mas naquele filme também, você pode enquadrá-lo em outros gêneros. Então, essas categorias que eu coloquei na tabela, são as categorias predominantes, os gêneros predominantes. Mas não significa que ele seja apenas um filme de faroeste, apenas um filme de terror. Às vezes, há uma mistura. Ok? Então, vamos comigo ler essa tabela? Kines of Moves, tipos de filmes. Animation Moves, é um filme de animação. Segue a dica. The Lion King, o Rei Leão, que foi produzido em 2019. 2019. Western Moves, filme de faroeste. Do you like it? Você gosta? Segue uma dica. So, The Magnificent Seven, 19, 60. Então, vamos, junto comigo, pensar sobre a tradução desse filme. Se nós fôssemos traduzir outra letra, ficaria assim. Pois, sete magníficos. Não faz muito sentido para a gente, não é? Então, gente, é preciso que a gente observe que nem sempre o nome do filme traduzido na nossa língua é a tradução literal. Às vezes, é uma interpretação. Então, como nós traduziríamos este filme? Sete Homens e Um Destino, que foi produzido em 1960. Ok? Horror Movie, filme de terror. Segue a dica. Fantasy Island, Ilha da Fantasia. Muito novo este filme. 2020, ou 2020, de 2020. Thriller Movie, filme de suspense. The Woman in the Window, A Mulher na Janela. Muito recente também. Olha aí. Foi produzido este ano. 2021, 2021. Music Amour, filme musical. Mamma Mia. Mamma Mia. Foi produzido em 2008, 2008. Inclusive, essa expressão, Mamma Mia, não é do inglês. É do italiano. E é uma expressão muito utilizada em situações de espanto. Mamma Mia. Minha mãe. A gente fala muito aqui no Brasil, meu Deus. E outras mais, é claro, em situações como estas. E o Romantic Comedy, a comédia romântica. Do you like it? Você gosta? Can you keep a secret? É a dica que eu deixo para vocês. Você pode guardar um segredo? Foi publicado em 2019, em 2019. Cartoon. Desenho animado. Segue a dica. O Batman. Soul of Dragon. Então, Batman, a alma do dragão. Também, uma produção recente. 2021. Foi produzido em 2021. E, por fim, Love Story Move. Quem não gosta de um filme de romance? Titanic. Muito conhecido. Mas vale a pena assistir novamente. Porque a cada momento que a gente assiste ou ler um novo livro, a gente percebe coisas novas. Esse filme, Titanic, foi produzido em 1997, 1997. Ok, students? E não esqueçam a popcorn. De comer pipoca durante o filme. Afinal de contas, não pode faltar pipoca no momento do cinema. Let's go, students. Now, only activity. Gente, agora, vamos fazer uma atividade interativa. Quest. The film genre. Adivinhe o gênero do filme. Veja uma dica baixa. A series of multi-choice questions. Então, vocês terão uma quantidade, uma série de questões de múltipla escolha. E o que é que vocês devem fazer? To the correct answer to proceed. Vocês devem tocar na resposta correta para prosseguir. Ok? Let's go. Start. Então, essa atividade, ela vai te apresentar títulos de filmes em inglês. Ao lado, vocês têm o ano de produção deste filme. E ele te dá três opções para você decidir qual é o gênero que esse filme pertence. Por exemplo, The Born Dentist Time. A identidade born que foi publicada, foi produzida em 2002. Este filme, ele será an action film, a romantic comedy, or a horror film. Um filme de ação, um filme de comédia romântica, ou um filme de terror. Caso você não tenha assistido ao filme, você então faz a pesquisa na internet. Ler alguma resenha, algum resumo, algum comentário a respeito do filme. Ou então, segue outra dica, você pode assistir o trailer deste filme no YouTube. E a partir daí, você então responde o quiz e vê se você consegue acertar. Mas eu não tenho dúvida de que você vai conseguir fazer os oito pontos. Porque essa atividade, ela tem oito questões. Então, vamos fazer o primeiro juntos? Olhando apenas para esta imagem, será que este filme, ele é? Um action film, a romantic comedy, or a horror film? What do you think about? O que é que você acha? A partir da imagem, fazendo a leitura desta imagem, eu acho que ele é an action film. Vamos ver? Acertei. E você também acertou. E assim por diante. Então, à medida que você for acertando as questões, ele irá automaticamente te dando novas possibilidades. Zombie and Zambler. Quem é que não conhece este filme? Ok? Então, deixo esta atividade para vocês interagirem junto conosco, depois que forem assistir novamente esta aula. E não esqueçam de registrar a atividade no caderno. Ok, students? Let's go! Então, grammar review. Vamos fazer agora uma revisão gramatical. Porque nós, em aulas anteriores, já estudamos o simple present tense. O tempo presente simples. Vamos juntos comigo relembrar? Auxiliar verb. O que são os verbos auxiliares? Nós temos aí na tabela do and does. Do and does. Qual a diferença entre eles? Observem os exemplos. Vejam que eu destaquei de vermelho para chamar a atenção de vocês. Do you like movies? Você gosta de filmes? Do you like series? Você gosta de séries? Do you like books? Você gosta de livros? Como então você responderia em inglês a essas perguntas? Caso sua resposta seja positiva. Yes, I do. Caso sua resposta seja negativa. No, I don't. Mas há também outras possibilidades de respondê-las. Você pode dizer, por exemplo, I hate movies. Eu odeio filmes. I don't like the series. Eu não gosto de séries. Mas, na segunda pergunta, em vez de utilizar do, vou utilizar das. Does she like movies? Ela gosta de filmes? Does she like series? Ela gosta de séries? Does she like books? Ela gosta de livros? O que mudou? Qual a diferença entre a primeira e a segunda pergunta? Vejam que o que muda é o sujeito da oração. No primeiro exemplo, o sujeito é you. No segundo, o sujeito é she. Conclusão, quando eu uso do, quando eu uso das, para fazer perguntas no tempo verbal, simple present. Eu utilizo do, quando o meu sujeito, ou melhor, o sujeito da oração, ou I, you, we, and they. Eu, we, you, you, we, and they, they, we, and they are. Quando eu, então, utilizarei dos? Quando o meu sujeito, ou o sujeito da oração, for as terceiras pessoas do singular. He, she, it He, ele She, ela It, ele ou ela So, does she like moots? Ela gosta de filmes? Se ela gostar de filmes, você responde Yes, she does Sim, ela gosta Mas se ela não gostar No, she doesn't Não, ela não gosta Como eu disse antes Há outras possibilidades De responder essa pergunta She hates moots? Ela odeia filmes Veja que há uma alteração no verbo No primeiro exemplo I hate moots O que foi que aconteceu com o verbo No segundo exemplo She hates moots Vamos comparar? Eu acrescentei o S no final do verbo E é uma regra Da gramática da língua inglesa Sempre que você tiver uma oração O sujeito por terceira pessoa do singular He, she, it E esta frase Estivendo presente simples Você então Colocará no final do verbo De um modo geral Porque existem as exceções Que nós estudamos na aula passada Onde de um modo geral Você acrescenta o S Por isso Que no primeiro caso Eu disse I hate Já no segundo caso She hates E na negativa No primeiro caso Eu utilizei Don't No segundo caso Doesn't She doesn't like moots Ela não gosta de filmes Ok, students? So W8 questions São aquelas palavrinhas do inglês Que nós utilizamos para construir perguntas What kind of movies do you like? Qual gênero Qual tipo de filmes Você gosta? Você pode dizer, por exemplo I like musicals Eu gosto de musicais I love war movies Eu amo filmes de guerra So Mas se Eu quiser Transformar esta pergunta Utilizando o sujeito Em terceira pessoa do singular He She Is Eu vou proceder da mesma maneira Que eu expliquei anteriormente Em vez de Utilizar o auxiliar Do Eu utilizarei O auxiliar Das What kind of movies Does she like? Que tipo de filmes Ela gosta? She likes cartoons Ela gosta De desenhos animados She loves science fiction Ela ama ficção Científica Ok? Let's go Vamos lá Review Então vamos retomar Os principais pontos Da aula de hoje O que foi que nós Revisamos Em termos gramaticais Que para fazermos Perguntas No simple present tense No tempo presente simples Eu tenho que utilizar Os auxiliares Do And us Utilizamos também as expressões Yes I do Or no I don't Para afirmar Ou negar uma pergunta No tempo presente simples E nós também ampliamos Hoje o nosso Repertório lexical No que diz respeito Aos verbos Da língua inglesa Like Verbo gostar Love Verbo amar Hate Verbo odiar Ok students? Let's press Chegou o momento Do nosso desafio Para ampliarmos A nossa aprendizagem Let's go Vamos lá Vamos praticar um pouco mais O nosso inglês No caderno Escreva as perguntas Seguintes E responda As em inglês De acordo com as suas preferências Do you like movies? Yes I do Or no I don't What kind of movies do you like? Que tipo de filmes você gosta? Horror movies? Filmes de terror? Science fiction movies? Filmes de ficção científica? Romantic movies? Filmes românticos? Segue uma dica Assista novamente A aula de hoje Observe todo o vocabulário Que diz respeito aos gêneros Anote-os no caderno E então escreva aí As suas preferências I like Eu gosto E cita todos os gêneros De filmes que você gosta Ok? Let's go Mais um desafio Para a aula de hoje Depois Utilizando o Google Tradutor Lembra? Lembra que durante as aulas anteriores Eu estou sempre mostrando para vocês O quanto o Google Tradutor É uma ferramenta excelente De aprendizagem do idioma Então vamos agora Praticar a pronúncia das palavras em inglês E enviar um áudio pelo WhatsApp Para alguns de seus colegas Perguntando-lhes Sobre suas preferências No que diz respeito a Movies Serias And books No que diz respeito As preferências deles Em relação A filmes Livros Séries Peça-lhes também Que respondam as perguntas em inglês Para você Olha aí Uma oportunidade excelente De praticar A fala E a audição O entendimento Da língua inglesa Ok, students? Estamos agora Chegando ao final Da nossa aula de hoje Nice to see you Foi muito bom Estar com você I hope to see you again Espero ver você novamente Na próxima aula Ok? Bye!